O que é o sindicato? Existem algumas demandas de um sindicato que são resolvidas através da negociação. No caso do sindicato dos comerciários aqui do Espírito Santo, o fechamento dos supermercados aos domingos é um caso típico, que deve ser resolvido através de negociação entre patrões e empregados. Mas existem casos que é necessário acionar a justiça. Aí entra em ação o departamento jurídico do sindicato. No caso aqui do sindicato dos comerciários, há um grande desafio nos próximos dias ou nos próximos meses, que é o fechamento do Carrefour da reta da penha. Vários funcionários devem perder o emprego e aí o jurídico tem uma ação estratégica importante de orientação e até de acionar a justiça do trabalho se for necessário, se for conveniente. Nós estamos aqui no Sindicato dos Comerciários e eu vou conversar sobre a importância do jurídico com a Genilda Bouchou, que é diretora dessa área aqui no sindicato. Muita gente procura o jurídico aqui, Genilda? Muita, a nossa demanda é muito grande. Diariamente nós temos aqui em média umas 20 pessoas que passam para fazer reclamações. No setor de homologação são mais de 30 por dia, então a demanda realmente é bem grande. Agora, a gente até conversou, daqui a pouco você vai ver algumas entrevistas com trabalhadores. Tem pessoas que vêm aqui para buscar os seus direitos, outras para saber se o que a empresa está fazendo está correto ou não, né? É isso, isso é o nosso cotidiano. Nós recebemos denúncias e recebemos também pedidos de orientação. Muitas vezes a pessoa quer saber se o procedimento que a empresa tomou está correto. Nós temos vários casos aqui. Um exemplo até que a gente pode dar é caso de atestado médico. Muitas vezes o empregado vai lá, entrega um atestado médico e a empresa não quer aceitar o atestado. Fala assim, ah, você pode vir aqui na semana que vem e fazer umas horas extras e está pagando essas horas. Mas não é isso que a convenção nossa fala. Existe outro tipo de reclamação sobre atestado médico que é a empresa não aceitar atestado médico que não seja do médico da empresa ou do médico indicado pela empresa. Isso é comum aqui? É comum, mas é uma prática errada, proibida. O próprio Conselho Regional de Medicina não prevê isso. Quer dizer, o médico tem autonomia para atender o trabalhador e aí fazer o que ele acha que deve fazer. Se precisar de um atestado de um dia, ele vai dar de um dia. Se precisar de 15 dias, ele vai dar de 15. Esse trabalhador não tem a necessidade de estar passando pelo médico da empresa. Isso aí é uma obrigação que as empresas acabam colocando, mas é desnecessário, é desgastante, acaba trazendo prejuízo pro trabalhador. O que você veio fazer aqui no jurídico? Eu vim procurar um advogado para me orientar a respeito de internação na justiça contra a empresa que eu trabalhava. Trabalhei seis anos na empresa. Minha carteira foi assinada apenas há dez meses. Eu tinha uma média salarial de 3 mil reais e eles fizeram o acerto comigo nesses últimos dez meses em cima de um salário de 800 reais. Aí eu queria saber se eu tinha direito a mais alguma coisa. Eu vim tentar resolver uma situação que ocorreu comigo. Eu estou trabalhando ainda na empresa, então eu estou me sentindo assim desprezada com falta de consideração com a minha pessoa. Porque houve um erro, acho que foi parte da empresa. Eu estava de licença médica, ela me deu férias, me deu falta. E eu acho que eu estou no meu direito de tentar reclamar. Eu resolvi ver se alguém pode me esclarecer a minha situação. Eu estou trabalhando ainda. O que é a demanda que a senhora trouxe hoje aqui para o jurídico? Uma demanda que eu trabalhei num lugar oito meses. Ele falou uma palavra comigo que eu achei que foi abuso e falou que me pagava quando ele quisesse. Eu vim para cá e trouxe para cá. Entreguei primeiramente na mão de Deus e na mão do advogado, que é o doutor Vito. E ele teve essa reconciliação. Ele chegou lá com mil reais para me dar. Não era isso que eu tinha. E graças a Deus, foi correndo. Falei, doutor Vito, agora é você e ele. Primeiramente Deus, depois você e ele. Aí a causa já foi ganha, já recebi um pouco. E tenho o resto para receber, mas eu acredito que já está depositado. Como é que a senhora se sente quando procura o seu sindicato para pedir algum socorro? Oh, sinceramente, felicíssima. Os casos mais importantes resolvidos aqui pelo jurídico. Olha, a maioria dos nossos processos são referentes a horas extras. Como eu te falei, a jornada é excessiva de trabalho. Isso aí causa muito problema de horas extras. Nós também temos muita ação referente a plano de saúde e seguro de vida. Hoje a nossa convenção coletiva garante para todo empregado no comércio, para os trabalhadores capixabam, plano de saúde, onde a empresa é obrigada a pagar esse plano de saúde. Ela também é obrigada a estar dando um seguro de vida para todos esses empregados. E muitas das vezes as empresas não cumprem. E aí a gente acaba chamando no sindicato para resolver e quando não tem jeito a gente entra com a ação judicial. E aí é o resultado dessa grande demanda que a gente tem de processo. Hoje nós temos 4.296 processos tramitando ainda na Justiça do Trabalho. Quais são os valores envolvidos nesses processos? Olha, nos últimos três anos nós temos 3 milhões e meio pago aos trabalhadores capixaba. São processos desses 4.296, cerca de 60% são processos coletivos, onde o próprio sindicato entra com processo em nome dos trabalhadores de determinada empresa e aí muitas vezes esses trabalhadores nem sabem que tem algum valor para receber e o sindicato chega com essa boa notícia de que o que foi tirado dele foi devolvido. Foi tirado porque ele deixou de ter um plano de saúde, ele deixou de ter um seguro de vida e ele deixou muitas vezes de receber aquela hora extra que era para receber mensal e o sindicato cobrou na Justiça dos últimos anos e acabou ganhando o processo. Como ter acesso ao jurídico aqui, a esses serviços aqui do jurídico? As pessoas podem estar ligando para a gente, né, o telefone do sindicato 32325000, pode estar ligando, pode estar acessando também o nosso site www.sindicomerciarios.org.br e pode estar vindo pessoalmente no sindicato. A nossa preferência é que as pessoas venham pessoalmente, porque você conversando pessoalmente, você vai poder fazer várias perguntas, saber, buscar fundo qual é o problema e tentar resolver mais rápido.